Se Deus quiser pra mim, eu quero Oi gente, bom dia, paz do Senhor, que Deus abençoe o seu dia Hoje é dia de lançamento, o coração tá aceleradíssimo Tô tendo que sair aqui rapidinho Mas eu queria muito avisar vocês que o lançamento ficou pras 18 horas Porque o meu esposo quer muito estar comigo E ele chegou bastante cansado E eu tenho uma equipe extraordinária, gente Quando eu falo da e-gosp, eu falo com muito orgulho Porque eu liguei pra eles, eu falei Olha, eu quero estar com a minha família presente Eu quero estar com eles, eu bem Eu quero estar com eles, eu pra cima, animado E claro que o meu primeiro ministério é a família E eu me importo tanto com vocês que eu vim dar esse recadinho Então assim como eu, agora a gente vai passar todo um dia Ouvindo aí a canção Vou mostrar pra vocês no ao vivo, na hora do almoço A gente vai cantar, a gente vai cultuar E a gente vai aguardar Se Deus quiser pra mim, eu quero Oi gente, bom dia, Pai e Senhor Como vocês podem perceber, eu tô no carro desde de manhã Gravei logo o Cedio pra vocês, porém não entrou Hoje às 18 horas, o clipe O Que Deus Quiser lá no meu canal Você vai ter tempo pra fazer duas coisas Primeiro, correr lá agora, se inscrever no meu canal Segundo, compartilhar e colocar o celular pra despertar às 18 horas Porque eu e a minha família, meu esposo, meus filhos, minha família, minha mãe, meu pai Estarem esperando você pra assistir juntamente conosco Eu movimentei toda a minha família por causa de um pedido do meu esposo Meu bem falou, amor, eu cheguei muito cansado, eu quero estar com você E eu tinha marcado o clipe pra logo cedinho por causa da ansiedade Mas o Senhor falou pra mim, joga a sua ansiedade em mim Porque eu tenho cuidado de você Então descansa seu coração Porque o que eu preparei pra você Vai acontecer Então eu sei que vai acontecer na sua vida Eu conto com você